Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka, trazendo para você mais um vídeo da nossa série de Forza Horizon 1. Esse aqui é o terceiro episódio, estou muito feliz que a galera está gostando, vamos zerar logo isso aqui para a gente ir lá para o Forza Horizon 2, mas vamos curtindo de boa, tá? Aqui para a gente, nós temos aqui um evento, esse que é o mais próximo. Liberou aqui um carro de celeiro para a gente pegar depois, então vamos fazer essa sequência rapidão. E eu acho que na última vez tinha liberado esse evento aqui, corrida contra balão. Mas antes vamos comprar um carrinho na feira de carros aqui, que eu sei que tem um evento classe B que tem que ser carro da Ford. Sim, essa é a feira de carros, o lugar perfeito se estiver querendo comprar um carro novo. O quê? Você não tem crédito suficientes? Então se dê de presente um token de carro ou dois, você sabe que precisa mesmo daquele carro pelo qual está babando. Eu acho que eu tenho um DLC aqui, mano, ó. Ah, esse tipo de carro aqui eu acho que eu posso pegar, ó, que não tem nenhum ícone de download ali, ó. Então provavelmente eu posso pegar eles. São carros de DLC. Eu sei que hoje vai ter eventos que tem que ser com o carro da Ford. Eu estou acompanhando o LG, o IGão. Nossa, olha esse carro aqui, velho. Eu nem sabia que tinha isso. Olha, esse aqui é a edição especial. Beleza. Eu acho que o evento pode participar com esse carro aqui. Olha, esse carro aqui é novo também. Esse é novo. Aqui, ó, esse Ford GT aqui. Tanto que ele é louco, velho. Ele é bem exótico. Beleza, a gente pode correr com o Ford, né? Eu acho que pode pegar esse aqui, ó. Eu sei que ele tem que ser classe B, então eu vou dar uma aprimorada rápida aqui nele. Olha só, o nosso carro está pronto aqui. Eu tive que trocar a roda dele, fazer alguns aprimoramentos para a gente participar do evento... Esse evento aqui, ó. Mais próximo aqui, classe B. Eu espero que a gente consiga correr com esse carro, porque eu gastei dinheiro. Vamos lá. Ele é um tração dianteira, né? Ué, parece que está automático. Ah, não. Tá, não. Achei que estava automático aqui o meu carro. Mano, que joguinho top, cara. Eu estou muito feliz em que a galera está muito feliz que eu estou trazendo esse conteúdo aqui. Ei, aqui é a Alice. Se quiser ganhar mais dinheiro, você pode desafiar outros pilotos do festival para corridas quando encontrá-los na estrada. É só colar na traseira deles para enviar um desafio. Ah, rapaz. Aqui é o pessoal que te desafia, não a gente... A gente pode desafiar eles também, mas eles desafiam a gente, né? Nos outros Forza, eu acho que é o Horizon 2, eu não sei, mas o resto é a gente que tem que desafiar, não eles. Interessante isso. Mano, estou muito feliz aí que a galera está gostando desse conteúdo. Eu estou muito empolgado em trazer esse tipo de vídeo aqui para você, tá? Forza Horizon, eu sou muito fã. Quem não é fã desse jogo, eu vi que muita gente não teve a oportunidade de jogar ele. Quando aparecer na loja e eu tiver alguma oportunidade, pode deixar que eu vou avisar, tá? Fica ligado aí no canal. Você chegou ao seu destino. Aí, você já dirigiu pela 150 até a Road Island Avenue à noite, sem faróis? Eu imaginei que não. Que isso, rapaz, dirigir sem farol à noite. Não, velho, esse circuito aqui, eu estou lembrado. Não, eu gosto muito desse circuito, cara. Mano, o quanto é giro do carro é bonitinho, né? É daorinha. Ixi, caraca. Toma cuidado aqui, toma cuidado. Ó, o cara aqui está me arrebentando, velho. Espera aí, doido. Deixa eu me acostumar com a pista aqui, tá? Mas eu lembro um pouco dessa pista aqui, mano. Ela tem um traçado muito da hora. Vamos lá, vamos concentrar aqui no evento aqui. Ah, são três voltinhas, até que é de boa. Eu vi alguns inscritos aí do canal que conseguiu comprar o Forza Horizon 1 quando apareceu na loja. Eu acho que estava uns 80 reais, não sei. Se você quiser, pode deixar nos comentários aí algum carro que você queira que eu pegue lá para os próximos eventos, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que essa otimização do Xbox One X veio para a gente, né? Do Xbox Série S e do Série X também. Muito bom os desenvolvedores fazerem isso para a gente aí que tem o jogo. Esse jogo aqui, para quem não sabe, eu tenho desde o 360, mano. Ele já apareceu de graça para os jogadores também aí um tempo. Toda vez, né, antes de sair da loja, o jogo vem de graça para a gente. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ultrapassar aqui, só falta esse. Vamos lá, beleza. Aí ele apareceu de novo, né? Não sei se foi esse ano, né? No começo do ano ele apareceu de novo. Se aparecer novamente, eu vou avisar imediatamente aí o pessoal do canal, tá? Ah, abriu direto aqui o mapa para a gente. Mano, tem muito evento, hein? Tem evento aqui, classe C, classe D, ixi, classe D. Classe A ali, ó. Uma corrida classe A. Duas corridas classe A. Vou ter que fazer um carro classe A depois. Vamos fazer esse evento aqui e nós fazemos um carro classe A. Esse carrinho aqui ficou bom de manobra, viu? Muito, muito bom. Beleza, vamos cortar para lá, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Beleza, estamos chegando aqui ao nosso destino. É outra corrida de exibição, né? Essa aqui eu acho que ela avisou no último episódio. Vamos lá. Correr contra um balão de ar quente? Me diga que não está empolgado. E chegue na LZ antes dele para ganhar o carro. Vamos lá. É da hora demais. O Duck, ele fica espiando, né? O carro antes de começar a corrida. Muito top o detalhamento, né, cara? O cuidado que os caras tiveram em desenvolver esse jogo aqui. Ainda bem que não está com aquela saturação muito forte. Dá até para cuidar mais dessa questão da qualidade. Mas eu não sei se eu deixo do jeito que está aqui, né? Os episódios eu estou deixando todos da mesma forma. Opa. Rapaz, tem que ser rápido, né? Não pode ficar com medo de quebrar a plaquinha, não. Porque senão a gente vai perder para os balão. Vamos concentrar aqui no evento aqui para a gente conseguir vencer logo isso aqui. Olha, esse mato aqui, eu lembro que se você batesse nele, o carro quebrava todo, mano. Até o pessoal zoava porque o mato era de titânio, mas não é mais não. Os caras mexeram até no mato aqui do jogo, velho. Ih, mano, teu balão já está lá na frente ali. Eu estou vendo o minimapa ali, eu tenho que chegar lá logo. Será que é esse grandão aí? Vamos, 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 vamos. Eu acho que é ele mesmo. Vamos lá, vamos, vamos. Ué, não vai dar tempo não. Não é possível! Ué, deu? Ué, deu? Que bela corrida. O público ama você. O patrocinador está muito satisfeito. Você pode ficar com o carro. Muito bem. Olha essa máquina passando aí, velho. Caraca, aquele ali é exclusivo, hein? Beleza, mano. Olha, temos essa corrida aqui classe A, mas eu acho que eu vou ter que fazer... Vou ter que comprar um carro classe A, né? Pelo que eu estou vendo aqui, tem que ser da Ford, né? Ah, vou ter que fazer um carro da Ford, mano, classe A. Mano, o nosso carro aqui, ele está classe A. Eu posso entrar naquele evento com esse carro, mas eu vou tentar ganhar uma grana aí para a gente comprar outro modelo para entrar em outros eventos. O evento está bem aqui, está bem próximo. Vamos lá. Beleza, estamos chegando aqui no nosso evento. O nosso carro aqui está classe A, está com um motozinho diferente. Tem até um barulhinho de turbo aqui, que a gente vai prestar atenção na corrida. Vou ter que comprar o seu destino. Não fique triste quando eu te vencer. Você vai se acostumar. Está com 9,3 de manobra. Não sei se é manobra demais. Vamos ver na corrida. Vamos lá. Mano, eu acho que dava para ter pego um Mustang, né? Eu acho que eu tinha grana para pegar um Mustang, velho. Vamos lá. Mas eu acho que esse carro aqui, pelo menos manobra, ele tem. Velho, aqui nesse horizon aqui tem aquele aerofólio do Furza. Horroroso, velho. Meu Deus. Vai, vai. Ah, vou desligar o retroceder, mano. Para a gente ganhar mais dinheiro, né? Eu não vou usar o retroceder aqui. Depois eu vou desligar. Beleza. Vamos ver se... São três voltas. Eu acho que dá tempo de chegar. Ó, tem Ford GT, velho. Os meninos aí falaram que o Ford GT é meta, né? É carrapelão. Podia ter feito um, né? Pelo menos as manobras, esse carro aqui tem de sobra, viu? E o som dele está diferente agora, porque ele está com um motor novo. Eu nem olhei que motor era esse. V8 não parece ser, não. Porque o som está diferente e está com som de turbo. Mano, o carro está grudado. Anto, o carro está grudado. Masa exatamente tem de novo. O carro está grudado. E o carro está grudado. Que coisa é maior. E o carro está grudado. Vamos lá, última volta Por enquanto tá de boa, né? Tá de boa E eu tenho a DLC do Forza Horizon 2 Do Velas e Furiosa Eu quero chegar lá Eu tenho a DLC aqui do Do Rally, né? Que é do Horizon 1 Agora eu não sei se compensa a gente fazer Porque ela não tem... Ela é mais pra curtir o Rally, né? A parte de Rally que tem aqui no jogo, que é muito boa Mas eu acho que não tem uma história, não Eu acho que ela é mais a tomada de tempo É tipo o Dirt, né? Eu queria trazer o Dirt 3 também, velho Nossa, quando eu montar o PC Eu quero trazer o Dirt 3 E o Grid Autosport Pra mim foi um dos melhores O público ama você Eu e os caras temos umas novas corridas no estacionamento de Carson Se você gosta do jogo, saiba o que fazer Vai lá Ó, tem uma corrida nova ali de rua Pra gente fazer Deixa eu ver se tem mais corridas aqui Se a gente tem que fazer a corrida de rua Eu queria comprar outro carro, mano Pra fazer esse evento aqui, ó Mas eu acho que eu não tenho dinheiro suficiente Pra comprar um carro classe A, não Então eu vou ter que fazer alguma corrida Que tem uma classe D E uma classe C aqui, velho Eu vou fazer essa classe C aqui, ó Vamos direto pra lá Beleza, o evento é bem ali E eu sei que ele é classe C, né? Então eu já adiantei um carrinho Eu espero que esse evento seja de boa, mano Vamos lá Você chegou ao seu destino Você está tão perto de sua próxima pulseira Acho que os demais pilotos já quase desistiram de vencer você Esse tipo de corrida é só um treino pro cenário real E eles não passam isso na TV Cara, eu estou sem retroceder Pra mim já ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Vamos lá Nossa, o pessoal está com a arrancada boa Eu não estou sabendo arrancar o carro, né? Vamos, vamos, vamos O pessoal ali vacilou ali, ó Já acelera e vai embora Opa Vai Tomei uma portada ali de grátis De grátis Que isso, velho? O primeirão lá já sumiu Tô louco Vai, não, hein E olha que eu estou no nível difícil, hein Será que busca, mano? Vai ser difícil, hein Bora, bora, bora Elbida Vai, não, hein Vai, não, hein Vai, não, pode Mano, até o dono do evento Tá passando mal Até o dono do evento Tá passando mal, imagina eu Que que é isso, velho Jogo difícil Meu amigo Achei que eu não ia ganhar, não Será que estou testemunhando O nascimento de um piloto de verdade? Mano, que corrida difícil, cara Deixa eu ver outra Tem um aqui bem perto, classe D Eu não tenho, né, mano Cara, eu acho que não vou ter carro classe A Dinheiro pra comprar Ah, eu tenho o Fox, né Acho que eu vou participar com o Fox mesmo, mano 74 mil Será que eu compro algum carro classe A? Cara, com 28 mil Eu consigo comprar um Supra, né Só que tipo assim Será que eu consigo colocar ele na classe A? Vamos ver agora Eu acho que o Supra... Velho, não tem como alterar a cor Não escolher aqui, alterar a visão Não, não Tem que ser as cores originais Ou então eu tenho que ir lá Onde faz design Eu vou pegar o brancão, né Tá aqui o nosso carro, né Agora eu tenho que ver se eu tenho dinheiro pra pelo menos colocar ele na classe A Acho que vai ser difícil Porque as peças desse carro aqui devem ser muito caras Ele é um tração traseira, né Tem uma manobra do caramba Vamos ver aqui Cara, não deu pra colocar tudo nele Ele tá classe A 550 Acho que ele não ganha corrida Mas vamos tentar Se ele não ganhar A gente pega o... O Focus, né O evento tá longe, hein Quantos quilômetros? 4 quilômetros? Ah não, é rapidão Vamos lá então Tomara que ele consiga ganhar alguma corrida Olha o aerofólio do Foza Como é que ficou nele, mano Diferenciado Esse para-choque do Foza aqui também é diferente, né Ele tem uns detalhezinhos ali que é diferente Beleza, vamos lá Tem um rumor por aí sobre um novo carro em um celeiro Consulte o seu mapa Estão dizendo que tem um carro no celeiro lá na represa Finley A área está marcada no seu mapa Ah, beleza Depois eu vou procurar esse carro aqui Após 400 metros Você chegará ao seu destino Ei, gostosão Aqui é a Alice Que tal vir aqui dirigir pra mim O evento de exibição que mencionei Está no seu mapa Ah, eu não ouvi isso não, velho Deixa eu ver Tem um evento de exibição Ah, tem aqui, ó Olha, apareceu agora Depois eu vou fazer isso aí Mano, a mulher me chamando de gostosão, velho Aí ia estar easy, né Vamos ver se eu entro aqui com esse carro Será que vai? Ah, vai sim Nossa, velho 550 Esse aqui está 600, né Mas eu acho que vai dar bom Tomara que dê pelo menos manobra O nosso Supra tem Perdeu pouco, né Na aceleração Arrancada Esse aqui tem mais, hein Vamos com ele Caraca, velho A mulher me chama de gostosão Esse cara que me chama de idiota Esse jogo aqui Não alisa não, né Mano, olha o gráfico, hein Que coisa linda, cara Nossa, velho Quando eu peguei esse jogo Pela primeira vez Pra jogar no Xbox 360 Eu vi esse gráfico aqui Mano Que que é isso, velho Não sei porquê, velho Tem algumas pistas aqui Que nem essa Algumas curvas aqui Me lembra o Gran Turismo Não sei porquê Aquelas pistas Fictícias que tem no Gran Turismo Eu acho que essa aqui Ela passa num túnel, né Quer ver? Ah, não, velho Fiquei com medo Do 300Z frear Aqui na minha frente Vamos lá Que o primeirão Tá lá na frente Esse carro nosso aqui Se ele tivesse classe A completo Mano, olha isso aqui, velho A roda do carro Velho Olha esse amassado Olha esse amassado No meu carro, mano Que comédia, velho Rebentou o carro Qual é a força Que tem isso aqui, velho Não tem Ah, parece que meu carro Não quer andar mais Nossa, esse camaro branco Ele tá lindo, hein Lindo Ixi, tem um cara lá na frente Tem que passar logo esse aqui Olha esse túnel aqui Me lembra o Gran Turismo, hein Tem umas pistas Ixi Tem umas pistas no Gran Turismo Que tem uns túneos assim Cara, que que é isso, velho Essa paisagem Esse gráfico E o Suprão, mano Eu vou investir nesse carro aqui, hein Colocar ele full classe A Porque o bichão aqui Ele tá brabo Do jeito que ele tá aqui Imagina ele classe A completo Nossa, que caga Mano, mas esse amassado aqui Tá louco, né Caraca Qual é o força Que amassa desse tanto, velho Olha que eu tomei Só uma porradinha Sabe, quanto mais vejo você correr Mais me convenço de que pode chegar lá Está pronto pra subir de categoria? Eu estarei na central da corrida Passe por lá pra pegar sua pulseira azul Você me venceu no campeonato, brother Mas aquilo não é um teste verdadeiro de habilidade Vamos ver quem é realmente o melhor nas ruas Eu vou esperar Mano, já deu uma hora de gameplay Se eu pudesse eu continuava mais, né Tem só alguns eventos aqui pra fazer Mas vamos deixar pra próxima aí Pra não ficar muito sobrecarregado O nosso Supra é apelão Pelo menos pegar a pulseira Pra terminar com chave de ouro, né Muito bem Essa pulseira azul Significa que você está mesmo Provando o seu valor no festival Continue assim Beleza, manos Na próxima a gente continua Lembrando que eu vou deixar na descrição E os episódios Se você gostou, deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Já se inscreva Pra você não perder essa série aqui As próximas, beleza? Tô doido já pra trazer o próximo episódio Até a próxima